Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Eu hoje venho falar-vos dos benefícios das vantagens em adquirir nacionalidade portuguesa. É certo que esta pergunta não é das mais frequentes, mas ainda assim é uma pergunta que recebo com alguma regularidade. Antes de falarmos um pouco acerca das vantagens dos benefícios em ser português, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal e a ativarem as notificações no sininho. Vamos então responder a esta questão. Eu gostava de começar por esclarecer o seguinte, nem sempre as vantagens são apenas económicas, nem tudo na vida é dinheiro. E algumas das pessoas com quem eu trabalho, alguns dos meus clientes, dizem-me o seguinte, a maior alegria ou das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi adquirir nacionalidade portuguesa. Isto para mim representou algo que me fez sentir bem, fez-me sentir feliz, foi portanto o resgatar das minhas origens. Eu passei a saber quem são os meus ascendentes, quem era o meu bisavô português, a minha bisavó, quem são os filhos, que por vezes conseguiram até encontrar alguns familiares. E portanto, isto em termos de sentimento, em termos emocionais, para muita gente foi muito importante. E vou-vos dizer o seguinte, eu incluo-me também nessas pessoas, porque como vocês sabem, e para quem não sabe, fica a saber, o meu avô nasceu no Rio de Janeiro e foi batizado na Igreja da Glória. Ora, eu quando fui das primeiras vezes ao Rio de Janeiro, ao Brasil, eu fui ao local onde ele nasceu, eu procurei a igreja onde ele foi batizado. E o aterrar naquela cidade, naquele país, no Brasil, fez-me sentir muito bem. Portanto, em termos emocionais, em termos psicológicos, saber as nossas origens é algo que nos faz sentir bem. Este posto, passemos então a outras vantagens, a outros benefícios. Ora, ter um passaporte português, ter um passaporte vermelhinho, como muita gente diz, permitir-vos-á viajar pela União Europeia, pelo espaço Schengen, sem qualquer dificuldade, de forma muito simples. Vocês poderão, pura e simplesmente, vir para a Europa, percorrer uma série de países, a título de turista, sem qualquer dificuldade, sem antes terem que ir a entrevistas, sem antes terem que requerer um visto. Ou seja, imaginem que vocês estão numa fase da vida que têm condições económicas para poder viajar enquanto turistas, poderão então fazê-lo de forma muito simples. Mas, como a vida não é só turismo, também temos que trabalhar e temos que estudar, uma outra vantagem, um outro benefício é poder viver, poder trabalhar e poder estudar na União Europeia. E digo-vos o seguinte quanto a isto, há muitas pessoas que, mesmo mais velhas, pretendem voltar a estudar, pretendem tirar uma outra licenciatura, pretendem tirar um mestrado, pretendem tirar um doutoramento. E isto, muitas vezes as pessoas escolhem um país da Europa, escolhem até Portugal. Há muitas pessoas que vêm para Portugal, muitas vêm, é certo, como aposentados, muitas vêm para trabalhar, mas também muitas outras vêm para estudar. E digo-vos o seguinte, estas pessoas que vêm para Portugal estudar, sendo portuguesas, tendo a nacionalidade portuguesa, os valores das propinas são inferiores. Ou seja, estas pessoas pagam um valor mais baixo nas propinas. Coisa que os brasileiros pagam um valor mais alto. Quando eu digo os brasileiros, os cidadãos estrangeiros. Uma outra vantagem está relacionada com o passaporte português, que vos permite viajar para 187 países sem qualquer visto. O passaporte português é um passaporte muito bem visto no mundo. E por isso, muitas pessoas consideram-no dos mais poderosos. Vocês imaginem que, enquanto brasileiros, e quem diz enquanto brasileiros, isto aplica-se também a outros países, vocês, enquanto brasileiros, têm que, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, têm que requerer um visto. Eu não sei exatamente como é nos dias de hoje, mas eu lembro-me que há uns anos os meus amigos tinham que ir ao consulado, tinham que ir a uma entrevista, tinham que fazer a prova de rendimentos. Ou seja, era uma burocracia de tal forma que muitas pessoas quase que perdiam a vontade de viajar para os Estados Unidos. Enquanto portugueses, nada disso acontece. Quem tem um passaporte português, quem tem nacionalidade portuguesa, está dispensado de apresentar um visto e de o requerer no respectivo consulado americano do país onde vive. Por último, no que diz respeito à última vantagem, eu quando digo por último, quando falo na última vantagem, não quer dizer que não haja mais vantagens e mais benefícios. Agora, num vídeo só, eu escolhi 5 benefícios e, portanto, não vou falar de mais, pelo menos hoje, não quer dizer que no futuro até não possamos gravar um outro vídeo acerca do assunto, mas hoje vou limitar-me a 5 benefícios. E o último, então, que eu queria referir, está relacionado com os nossos descendentes. Quem tem, por exemplo, um bisavô português e tem o neto de português vivo, que será, suponhamos, o vosso pai, o vosso pai pode requerer nacionalidade portuguesa. Depois disso, vocês estão também em condições de requerer nacionalidade portuguesa. Mas isto não fica por aqui, porque isto é uma grande vantagem. Imaginem até um bisavô que nasceu em 1850. Nós estamos em 2022. Depois do vosso pai adquirir nacionalidade portuguesa, depois de vocês adquirirem também nacionalidade portuguesa, os vossos filhos podem também adquirir nacionalidade portuguesa. E digo-vos ainda mais uma coisa, não ficamos por aqui, porque os filhos dos vossos filhos poderão também, posteriormente, adquirir nacionalidade portuguesa e também os vossos cônjuges. Ou seja, abre-se aqui uma panóplia de oportunidades, de possibilidades para que todos possam ser portugueses. E ainda a propósito dos cônjuges, não existe uma limitação nas relações homoafetivas ou não. Quer vocês tenham uma relação homoafetiva ou uma relação heterossexual, homem-mulher, todos podem adquirir nacionalidade portuguesa por efeito do casamento ou da união estável. E portanto, esta é mais uma grande vantagem para quem tem nacionalidade portuguesa. É permitir que os vossos descendentes sejam também portugueses e também os vossos cônjuges. Era isto que eu hoje vos tinha para dizer, foi mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem os vossos comentários, deixem o vosso like e já agora partilhem o vídeo com os vossos amigos. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.